Música Ah, tá mavecão Música 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 Presse, presse, vou puxar Nosso amor, que sempre brinhará Para sempre Ai, meu amor, o que eu já chorei por ti Para sempre, para sempre espero em ti Para sempre, para sempre Meu amor, o que eu já chorei por ti Para sempre Para sempre Ai, meu amor, o que eu já chorei por ti Para sempre Para sempre Eu já chorei por ti 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 Para sempre Para sempre Eu já chorei por ti Eu já chorei por ti Obrigado Eu já chorei por ti